Tenho mais uma apreciação, porque depois de ouvir a intervenção da primeira candidata, eu fiquei sinceramente preocupado. Fiquei preocupado porque a primeira candidata não relevou o mínimo perfil para o lugar para o qual se candidatou. Mesmo por vontade da própria, porque deu a entender que ela própria achava que não teria perfil para o efeito. O que me deixou preocupado, e principalmente preocupado no sentido de achar que já estava escolhido quem seria o futuro juiz do Tribunal Europeu. Mas descansei agora, depois de ouvir a senhora doutora juíza, de ler o seu currículo que já tinha lido, e quero saudá-la dizer que tem todo o perfil para ocupar este lugar e que, portanto, pelo menos uma candidata a sério já temos. Vamos ouvir agora o terceiro. Muito obrigado, senhora. Muito obrigada.